A FIPAN é a maior feira do setor de panificação e confeitaria da América Latina. E hoje, aqui na sede do Sampapão, acontece o coquetel oficial de lançamento da FIPAN 2013. E uma novidade, a primeira edição da FIPAN SU. Acompanhe! Mas nós não poderíamos deixar de convocá-los aqui para o lançamento da próxima feira FIPAN, que vai ser realizada de 22 a 25 de julho de 2013, e também para o lançamento de mais uma feira agregada à FIPAN, que nós chamamos de FIPAN SU, que tem espaço para mais uma feira de panificação, principalmente quando a gente quer agregar também os países, do Mercosul. Nós já temos o apoio institucional da FIPAN, que é a Confederação Interamericana da Indústria do Pão, que congrega todos os países da América do Sul e da América do Norte. Então, bem-vindos à nossa casa, muito obrigado pela presença e, sem mais longas, eu passo a palavra para o João Ricardo, para ele fazer a explanação daquilo que pretende fazer durante a FIPAN 2013 e da FIPAN SU. FIPAN FIPAN, chegando na sua 20ª edição, a cada ano inovando, crescendo, né? E eu estou agora com o João Ricardo, que vai falar para a gente desse sucesso todo, que é um dos organizadores da feira, né? Pois é, a gente está cheio das boas intenções para 2013, estamos ampliando o pavilhão aqui, agora dessa vez em quase 4 mil metros e estamos com uma grande novidade que é a FIPAN SU, um mercado que foi bastante estudado, bastante analisado. Nós chegamos à conclusão a FIPAN, que é uma fronteira muito boa a explorar para a expansão da FIPAN. Eu estou agora com o seu Antério, que vai falar um pouquinho para a gente da FIPAN. 2012, sucesso total. E 2013, seu Antério, o que tem para a gente de novidade? Estamos lançando hoje aqui nas entidades de São Paulo a FIPAN 2013, né? E, conjuntamente com a FIPAN 2013, a FIPAN SU. É uma feira que vai ser realizada dentro do espaço da Federação das Indústrias lá em Porto Alegre. É muito importante, é uma feira que a gente quer atingir não só o sul do Brasil, mas também a parte do Mercosul, ou seja, Uruguai, Argentina, Paraguai, aqueles países mais limítimos ali do Mercosul, né? Então, estamos lançando para as empresas hoje, né? Esperamos que realmente tenhamos sucesso, acreditamos que São Paulo a feira está consolidada, não há problema nenhum. E a expectativa é agora que tenhamos uma FIPAN SU também com vitórias, com... não vamos dizer que queremos uma FIPAN SU do tamanho da de São Paulo. Claro que a de São Paulo também, já estamos na vigésima edição, começou pequena. E a FIPAN SU, se começar um pouco maior do que começou a de São Paulo, já está do bom tamanho. A FIPAN é uma grande vitrine de oportunidades para donos de padarias, restaurantes, lanchonetes e redes de food service. Visite a FIPAN e não deixe de conferir todas as novidades do setor. Tudo sobre setores de planificação você confere aqui, na TV Sem Papão.